Série B, vamos para a Série C, porque ontem teve o Londrina em campo e o Tubarão segue sem vencer na terceira divisão nacional. Inclusive, nós temos lances da partida do empate em 2x2 com o CSA lá no Estádio do Café em Londrina. O Tubarão ainda teve que buscar o empate nos acréscimos para evitar a derrota em casa, 2x2. Vale lembrar que com esse pontinho somado, segue sem vencer com uma derrota e dois empates, mas com esse pontinho em casa, o Londrina subiu para o 13º lugar com apenas dois pontos ganhos, mas precisa, se quiser voltar para a Série B, precisa vencer na competição para continuar subindo na tabela de classificação. E agora vamos falar de Liga Nacional, porque ontem teve time paranaense em quadro, o Fosca Taratas recebeu o Taubaté, venceu por 4x13, foi uma rodada bem interessante para os times paranaenses, seis deles venceram e o Pato tem a melhor campanha entre os representantes do Estado. Liga Nacional, sexta rodada e o Fosca Taratas voltou a jogar em casa, recebeu o Taubaté e venceu o time paulista por 4x3. Eric marcou o primeiro depois que a bola tocou na trave, 1x0 o Fosca. Troca de passes do Azulão e Moura completou de primeira, 2x0. Jogada ensaiada do Taubaté e Tim Tim descontou. Roubada de bola do time paulista e Brian empatou o jogo. Mas ainda no primeiro tempo, Wellington recolocou o Fosca Taratas na frente, 3x2. Segundo tempo, Delegado bateu cruzado e fez o quarto do Fosca. Contra-ataque do Taubaté, Tim Tim recebeu livre e marcou o terceiro dos paulistas, final 4x3. Com a vitória, o Fosca Taratas foi aos 10 pontos, mesmo a pontuação do Umarama, mas tem um gol a menos de saldo e é o 12º colocado. O time do Noroeste, único paranaense que perdeu na rodada, é o 11º. A sexta rodada da Liga Nacional foi boa para os times do Paraná. O melhor representante do estado é o Pato Futsal, que teve uma vitória bem significativa. No sábado, o Pato recebeu o Joinville no ginásio do Olívar Lavarde e quebrou a invencibilidade do time catarinense com a vitória por 2x1. E foi uma vitória de virada. O Joinville marcou primeiro com o goleiro Matheus, ex-Cascavel Futsal. Foi o segundo gol dele na liga. O Pato empatou no finzinho da primeira etapa com o Bob. E conseguiu a virada no segundo tempo com o Luiz Fernando. Esta foi a quarta vitória do Pato em seis jogos. E o time do Sudoeste aparece na quarta posição com 13 pontos. O resultado manteve o Sorocaba na liderança da liga. O Marreco de Francisco Beltrão tem a segunda melhor campanha entre os paranaenses. O time do Sudoeste também quebrou a invencibilidade do São Lourenço. E fez isso jogando fora de casa, 7x3. Fabinho e Atirson foram os destaques do jogo com dois gols cada. O Marreco aparece na oitava posição com oito pontos. O Campo Morão é o dono do segundo melhor ataque da Liga Nacional. O time chegou aos 22 gols com a sonora goleada de 9x1 sobre o Lanterna Brasília. Aliás, foi a maior goleada da Liga Nacional em seis rodadas. Na tabela de classificação, o Campo Morão ocupa o 13º lugar com nove pontos. E é o quinto melhor paranaense. O Brasília é o Lanterninha e o único time que ainda não pontuou na Liga. São seis derrotas em seis jogos. E a goleada sofrida deixou o time do Distrito Federal com a pior defesa da Liga. 35 gols sofridos. O Campo Morão joga hoje contra o Cascavel Futsal pelo paranaense da Série Ouro. O Cascavel Futsal comemorou a segunda vitória na Liga Nacional. Levou a melhor no confronto direto contra o Corinthians. Com isso, ocupa o 14º lugar com nove pontos. E tem a sexta melhor campanha entre os paranaenses. Todos os times do Paraná estão dentro do chamado G16. O esporte futuro dá sinais de reação na Liga Nacional. São duas vitórias seguidas. Nesta rodada, derrotou o Tubarão por 2x1 com o visitante. Na tabela, é o 16º colocado com oito pontos. Depois do resultado positivo fora de casa, o esporte futuro volta a atuar no ginásio Ocidespan. Nesta terça, recebe o Chopinzinho em jogo válido pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. São na Liga, então os times paranaenses voltam as atenções para o estadual. Hoje tem esporte futuro e Chopinzinho em Toledo. E o Cascavel Futsal, então, visita o Campo Morão às 7h30 da noite lá na casa do adversário. Inclusive, um dado curioso, o técnico David Hedson, que faria a estreia contra o Corinthians no sábado passado, a documentação dele não ficou pronta, portanto, ele acompanhou a partida ali do lado de fora da quadra. Quem dirigiu o time contra o Timão foi o Gilmarzinho. Hoje, contra o Campo Morão, então, o David Hedson fará a sua estreia oficial no comando do Cascavel Futsal. Ele que assumiu o clube na semana passada, preparou a equipe para o jogo contra o Corinthians. Hoje, então, atua ao lado de quadra contra o Campo Morão. Jogo válido pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. Clássico e confronto direto entre as duas equipes na tabela de classificação. Vamos ouvir o que disse o técnico David Hedson sobre o jogo de logo mais às 7h30 da noite. Foi importante a vitória em casa pela Liga. Mas agora já passou a focar no Campo Morão Paranaense amanhã e tentar dar uma consistência maior. As coisas boas que a gente fez no jogo, melhorar o que a gente ainda precisa melhorar. É bem foco nisso aí, para que a gente vá cada dia mais evoluindo e, aos poucos, a gente vai chegar na hora da gente. Reforçando, então, hoje à noite, 7h30 da noite, Campo Morão e Cascavel Futsal. Jogo válido pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. Gente, vamos para um rápido intervalo. Depois eu trago mais destaques do Futsal, porque tem representante das equipes cascavelenses que vai atuar na Seleção Brasileira Sub-20. É rapidinho, a gente já volta. Música Música Música